Olá, princesas! Hoje o vídeo é muito, muito, muito especial. Primeiro porque chegou uma coisinha pra vocês. Peraí. Olha isso, gente! Eu sou pequena, mas sou muito, muito grande. Eu vou mostrar pra vocês como que é a placa. Antes de tudo, eu convenci o Rude. Quando a gente chegar em 2 milhões, eu vou tirar a barba dele. Ele tá há mais de 5 anos usando barba e ele falou que quando eu chegar a 2 milhões, ele deixa eu tirar a barba dele. Aleluia! Vem assim. Opa! E a placa é essa, gente! Olha que coisa mais linda! É mais de 1 milhão de princesas nesse canal, gente! Uhul! E hoje o vídeo, eu vou sair do estado normal, que é o babagaceira, né? Eu vou me arrumar completa pra vocês, pro fim de semana, né? E a make é muito, muito, muito fácil. É pra você que fala, mas eu não consigo fazer... Hoje eu alaborei a make mais fácil do mundo, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E é isso, gente! Vem comigo, que hoje o dia tá muito top! Vamos lá! Miga, sua louca! O que aconteceu com você hoje à noite? Dormiu com a cachorrinha e acordou toda cagada? Eu sei! Tira esse serigudu, joga pra fora, vamos dançar, aumenta o som, dança, pula, se anima... E eu sei, você tá preocupada com o seu rosto, mas não se preocupe, porque eu já tenho uma ideia. Vem comigo, que eu resolvo tudo! E a primeira coisa que você vai precisar é de um potinho. Eu peguei esse potinho aqui. E a segunda é uma dolomita. Aprendi com o meu sogrinho, confesso pra vocês. Ele é viciado nisso e ele me ensinou. Você pega um pouquinho dessa dolomita, coloca dentro do potinho e depois coloca água e mistura. É tipo salvação. Ajuda várias coisas, tipo acalmar a pele, diminuir espinhas, deixa a pele uma delícia. Tipo, a pele fica muito gostosa e fica super sequinha. Então, salvadoras de vida sempre. E fora outra coisa que é muito bom, que ajuda a alergia. Porque a pessoa que é super alérgica, eu sou mesmo, vocês sabem disso. O importante é ela ficar bem assim, consistente. E eu aplico em todo o meu rosto. Aplico na testa, na bochecha. Então, se aquele dia que sua pele tá estressada, taca no seu rosto que vai salvar. Juro pra você. Segundo o meu sogro, ela cura qualquer doença. Então, se for na fé, vai longe, gente. Porque eu tenho certeza que vai salvar qualquer coisa que tiver na sua pele. E depois que eu aplico em todo o meu rosto, eu espero só um pouquinho assim, uns 5, 10 minutos no máximo. Até ela ficar, tipo, durinha. É como se fosse uma argila mesmo. E o mais legal é que, tipo, é natural. E depois que tá pronto, vamos pro chuveiro e vamos começar a desenvolver tudo que tá no seu rosto. Tudo que tá no seu corpo, né? Porque a pessoa tava até o pé de Dolomita. E simplesmente, vamos tomar banho, vamos tirar a sujeira, vamos limpar tudo. E aproveita, né? Que hoje é dia, né? São todos os meus visões. Hoje é dia de tomar banho. Então, o que a gente vai fazer? Vai lavar o cabelinho direito. E eu aproveitei pra fazer uma super hidratação que eu estou fazendo no momento. Que é muito boa. Então, eu vou aplicar o primeiro passo, que é esse daqui. Então, ela é bem rápida a hidratação. Eu gosto dela porque, tipo, são 3 passos. Dura mais ou menos uns 7 minutos. É bem rapidinho a hidratação. E o cabelo fica lindo e fica brilhando, que é uma beleza. E o primeiro passo é o shampoo. Aí depois ele vai, passa um cremezinho, né? Deixa mais uns 2, 3 minutos. E depois finaliza com outro também. Que é, tipo, 2 passos pra hidratar. E pra finalizar, você aplica o terceiro passo e tá pronto o seu cabelo. Mágica, gente. Fica ótimo o cabelo. Fica muito gostoso. E pra finalizar o banho, eu vou esfoliar. Tipo, eu vou curtir, né? Hoje é sexta-feira. A gente merece. Eu vou dar uma esfoliadinha no corpo pra ficar cheirosa, né? Pra tirar o carangu aqui. Tô brincando. Vou dar uma esfoliadinha pra ficar bem cheirosa. E depois que acabou o seu banho, vamos sequer esse cabelinho. Tô passando esse protetor térmico, que é um dos meus favoritos. Se realmente eu tô usando direto, quem vê no snap, vê que eu tô sempre usando ele. Vamos secar assim naturalmente, daquele jeito maluco que eu seco sempre. Depois que está sequinho, seco, maravilhoso. Só que não, que ainda falta passar uma chapa, que eu gosto da chapinha viciada na chapa. Vamos embora pra maquiagem. A maquiagem é bem simples. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa make, que não tem segredo. Vamos fazer a sobrancelha. Se você já tem a sobrancelha, é um lindo, maravilhoso. Não precisa fazer, que ótimo. Mas eu preciso de fazer, então eu sempre faço. Vou aplicar um primer. Eu tô gostando muito dessa lágrima, né? Lágrima de unicórnio, porque sim, eu sou uma. E depois que você aplicou a lágrima de unicórnio, ou então o primer, você aplica a base. Essa base, gente, eu gosto muito dela, mas ela tava meio escura na minha pele, então não me xingue. Porque eu realmente achei que ficou um pouco escura. Eu apliquei, depois dei uma esfumadinha, apliquei, corretivo pra ver se a manizava aí, né, a cor. Mas ficou muito escura pra minha pele. Pelo menos eu achei. Se você não achou, comenta aqui embaixo. Fala, Mari, não ficou. Depois eu aplico o corretivo, pó, matifico, coisa linda. Depois que matificou tudo, vamos começar a fazer o olho. O olho é muito simples. Eu vou vir com uma sombra preta, ou você pode pegar também um delineador, tanto faz. E você vai começar a delinear rente a raiz dos cílios. Tipo, você não precisa de fazer perfeito. Não preocupa. Vai fazer tipo um traço resto, tanto que o meu aí tá uma maravilha e tá tudo cagado. Aí depois você vem com uma sombra marrom, pegou essa sombra marrom e começa a esfumar esse traçinho preto. Você vai esfumar, esfumar, esfumar. Se for necessário, você volta com a sombra preta e dá mais uma esfumadinha pra ficar mais pretinho. Mas tenta não subir muito esse preto. É só rente a raiz nos cílios mesmo. Pra deixar aquela coisa bem sutil, tipo, não estou maquiada, só que estou, né? E logo em seguida vem, aplica bastante máscara de cílios e os cílios por X. E depois eu venho com a mesma técnica, rente aos cílios de baixo. Vem com o pretinho, dou uma esfumadinha, depois marronzinho, esfuma, esfuma, esfuma. É muito simples e não precisa de ficar perfeito, que é o mais legal também. E agora pra fazer o contorno eu vou usar o meu pincel lindo e maravilhoso. E se você não tem, corre lá que chegou alguns pincéis. Então o link tá aqui embaixo do site. Vou fazer o contorno normal, meio linda por sexto, nariz. Vou deixar o negócio bem fininho, bem bonitinho. E meu pincel é mara, gente. Ele ajuda muito no contorno, hein? E depois eu venho com uma duplinha, sabe? Tô viciada em iluminador. Pega esses dois de iluminador. Primeiro pego rosado e faço tipo um blush de iluminador. Olha a pessoa viciada. E depois venho com mais clarinho e aplico no ossinho, no topinho assim da bochecha. Aplico nesse ossinho acima da bochecha. Um pouquinho abaixo da sobrancelha e no topo do nariz. Tá tudo certo. Vou fazer um degradê de batom. Vou começar com esse batom que é lindo, que eu amo também. Que ele é um marrom super maravilhoso. E depois que terminou o batom, esse marronzinho, venho com mais clarinho pra dentro. Fica lindo esse degradê. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de avaliar pra mim também. De se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.